Música Júte no canto, Andrei rebote! Pantico é gol! Gol! Gol do Metropolitano! Está com ela ainda o Rafael Costa, limpou, bateu, Andrei, ela entrou! Gol! O perigo, perna esquerda, Andrei defendeu, deu rebote à cabeçada! Gol do Metropolitano, Thiago Cristian! Deixaram o Thiago Cristian, livre de marcação, chute! Gol do Metropolitano! Chute do Rodrigo Ninja! Gol do Metropolitano! Ui, que golaço! O Metropolitano não deixa o Joinville respirar. Passe feito na frente da área. Sobrou, pintou o quarto, saiu o goleiro. Vai marcar o Metropolitano! Gol! Ele de novo! Rafael Costa! Blumenau precisa de um futebol forte. Dos times que eu vi jogarem no Metropolitano, esse conseguiu um encaixe perfeito. A cidade respira o futebol. O momento é agora. Vamos lá, Metropolitano! Estamos com vocês! Desejar sorte e vamos entrar em campo de igual para igual e encarar que, com certeza, com fé, a vitória hoje à tarde virá para a equipe de Blumenau, do Metropolitano, para essa torcida que já está no estádio. Queria dizer para vocês o seguinte, muita força, muita garra. A vida não foi feita de homem fraco. Então, nesse momento, pensem no que vocês mais amam na vida, quando vocês tiverem dificuldade dentro do campo e vamos lutar. Vamos ser o melhor. Pensem no que vocês gostam muito e lutam pelo metrô. Vamos lá, galera! Bom, o Metropolitano forte em campo representa não só a alegria da torcida, como o meu trabalho também, né? Representa um extra para mim, para melhorar as condições de minha família. Eu também, como atleta, eu posso dizer que nem sempre a técnica vai vencer o jogo, entende? Mas tem que ter a vontade e tem que querer ganhar. É só assim que vai chegar no seu objetivo. O domingo que não tem jogo do metrô não é domingo. Eu já adiei cirurgias para poder ir no jogo aquele domingo. Não deixo de ir no campo com chuva ou sol. Sou a primeira torcedora a entrar no Norocese. Todos eles são emocionantes, mas o que mais me marcou foi do Criciúma, domingo. Acendi uma vela, me ajoelhei lá. Olha, não teve palavras de dizer o quanto que eu rezei, o quanto que eu pedi para que eles vencessem esse jogo. O que esse time desse ano tem de especial? Tem praticamente a vida do meu filho. É uma coisa assim que, se não fosse o metrô, eu não sei o que seria dele. Porque ele conta nos dedos quantos dias falta para chegar o dia do jogo. Ele sabe jogo por jogo, jogador que jogou, quem fez o gol, quem não fez. Tudo, tudo, tudo. Então, para ele, é uma grande motivação o time do Metropolitano. Tem algum ídolo especial? Manquinha. Ah, superestudo, anotei aérea, campista, vagueiro. Só o que eu quero é que vocês sintam a mesma esperança que eu sinto de nós ganhar esse jogo. Bom, o Metropolitano representa para mim, é um amor incondicional. E eu estou com ele onde for. Já viajei mais de 800 quilômetros, mais de 10 horas, para poder acompanhar o Metropolitano. Força, Verdão. A gente confia em vocês. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir passar por essa. Essa é a nossa vez. Tiago, quero deixar essa mensagem para você no dia de hoje. Eu sei que esse jogo é muito importante para você. Mas, tenho certeza que Deus vai sair com você. É o que eu peço a Deus, para ele estar junto contigo aí nesse dia. Que tudo dê certo aí nesse jogo. Nós desejamos aqui eu, seu pai, sua cunhada, seu sobrinho. Força, Tiago. Força. Espero que você, nessa partida, faça possível. E dizendo que vocês, nessa partida, são 11 guerreiros. Espero que, nessa partida, vocês estejam vitoriosos. E, ao voltar ao ser de sua família, sabendo que, seja ele qual for o resultado, todos nós estamos torcendo por vocês. E dizendo que amamos vocês. E dizer para cada parceiro de vocês, que eu, como toda sua família em Cabo Frio, estamos torcendo pela vitória do Metropolitano. Aqui é a família do Bomberto. Estamos reunidos aqui para desejar ao elenco do Metropolitano um ótimo jogo. A Eduarda tem uma mensagem para você, Bomberto. Domingo é um grande dia. E para que esse dia se torne inesquecível, precisamos de dar vitória. E nós acreditamos que todos vocês são capazes. Então, vai lá, guerreiros, e façam bonito. Boa sorte e um ótimo jogo. Boa sorte, boa sorte. Olá, filhão. Oi, filho. Oi, Mano. Estamos aqui para deixar uma mensagem para você. Não diga ser incapaz sem antes haver tentado. Antes de mais nada, tente. Lute o quanto puder para conseguir. E se realizar um grande sonho, não se sinta surpreso. O possível está ao seu alcance. A força está com você. No impossível, Deus lhe ajude. Lembre-se, não existe felicidade sem merecimento. Não se chega a ter sucesso sem uma grande dose de sacrifícios. A felicidade é graça que não chega de graça. Valeu, filhão. Estamos todos na torcida. Boa sorte a todos em busca da vitória. Força, metrô. Rodrigo, primeiro a vez nós queremos dizer que nós estamos muito orgulhosos de você. Nós sabemos que você está fazendo um bom trabalho. E isso faz com que a família aqui em Rio de Janeiro fique muito feliz em estiverem no Metropolitano. Que não possa realmente controlar essa alegria da família. Que você continue sendo uma pessoa maravilhosa. E queremos dizer que nós estamos realmente orgulhosos de você. Que Deus te abençoe, abençoe o clube e abençoe toda essa diretoria. Jesus te ama em nós também. Parabéns. Vai estar feliz da vida. Você sabe que eu sou muito emocional, né? Quando eu vejo você na televisão, jogando bola. Foi meu maior sonho, foi ver você. Sou já profissional. Você me desculpe. Sou um pai muito chorão. E domingo, desejo toda a felicidade do mundo para você. Porque para mim hoje você é o seu pai. O melhor jogador do mundo é você, o seu pai, tá? Deus te abençoe e fia com Deus. Te amo. Desculpa, pai. Como sempre estamos aqui juntos, torcendo por você. Desejo toda a felicidade do mundo e um bom jogo. Te amo. Te amo. E aí galera, estamos aqui para desejar muita paz no coração. Que Jesus ilumine em todos os passos de vocês. Que vocês possam entrar em campo, mostrar muita garra, muita determinação. Que vocês, independente de qualquer resultado, vocês já se considerem campeão, vencedor. E estamos com vocês. Boa sorte, metrô. Oh, 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 oh. Vai para cima. Vou com ele. Dentro do meu Lumenau Meu Oh, 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 oh. Vai para cima dele, metrô. Oh, 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 oh. Vai para cima dele, metrô. O Um abraço para vocês. Um abraço para vocês. Força, coragem e determinação. Estamos esperando por mais uma vitória do meu verdão. Vapinha, canta agora. Canta, mãe. Vapinha, meu Pai, parabéns pelas conquistas até aqui. Só falta uma vitória para que você e sua equipe tenham o reconhecimento que vocês realmente merecem. Boa sorte para vocês. Estamos torcendo. Oi, pai. Eu estou aqui para te desejar muito sucesso no jogo, para ti e para todo o time. E você é mesmo um time que se faz, é um ótimo líder e vocês merecem mais uma vitória. Oi, pai. Eu queria te dizer que é mais do que ninguém. Eu sou muito sua fã. Torço muito pelo seu sucesso. E mesmo a 600 quilômetros de distância, eu acompanho todos os jogos. E espero que tudo dê certo. E estou torcendo para que vocês consigam ganhar mais esse jogo e conquistar mais essa vitória. Te amo muito. E é isso. Estamos aqui, juntas, por essa família que é o Metropolitano. Porque nós acreditamos no potencial de cada um. Chegamos até aqui com muita garra, determinação e comprometimento. E quando quase ninguém acreditava, lá estavam vocês, lutando e acreditando que isso era possível. Por isso, hoje, entre em campo e dê o máximo de si, porque a vitória só depende de vocês. Nós confiamos em vocês. Garra! Para a descida do Rodrigo Ninja, pintou a tabela na esquerda. O forte, grande jogada, pintou o terceiro gol, caiu, é pênalti. Para a cobrança, o chute. Gol do Metropolitano! Esse pênalti tem... Rafael Costa batendo o pênalti. Determinação! Vou com ele até o fim. Olha o Metropolitano chegando, pintou o gol, bateu! Gol do Metropolitano! O Metropolitano! Força! O Valdeiro, o Fernando Alves, que está cobrança de volta, caprichou, levantou, jogando, todo o toque, cabeça, brudou, coloca a linda! É o Metropolitano! Gol! Do Metropolitano! Superação! Cruzamento para o Nunes! Olha o rebote! Saiu o goleiro Flávio! Saiu o chute do Patrick, cruzado. E o Flávio fez uma defesa, meu amigo! União! Gol! Muita raça e muito amor! Rebote! Pantico é gol! Está com ela ainda o Rafael Costa limpou, bateu! Andrei, ela entrou! Gol! Deu rebote a cabeçada! Gol! Vídeo de marcação, o chute! Jute do Rodrigo e Ninja! Gol! O Valdeiro, o Fernando Alves, que está cobrança de volta, caprichou, levantou, jogando, todo o toque, cabeça, brudou, coloca a linda! Olha o Metropolitano chegando, pintou, gol, bateu! Do Melão é do Brasil! A nossa é o Metropolitano! Meu perdão! Meu perdão! Ele, de novo! Rafael Costa, está demais! O Camisa 9! Nada me ajudamos! O Camisa 9! Tchau, tchau!